Eu me sinto como católico na obrigação de afirmar minha fé. Miguel, conhece minha posição. Essa Escola Sem Partido tem lógica na perspectiva do Estado laico atual. Mas, hoje, a grande crise do mundo atual está exatamente num problema fundamental. Existe um choque entre duas concepções a respeito do homem, da civilização, da cultura e, em consequência disso, também da religião. Uma concepção é a concepção que afirma que o Estado deve ser absolutamente indiferente, deve agir como se Deus não existisse. Ora, a nossa concepção parte do princípio que Deus existe. O que o Senhor faz a abstração de Deus, se o Estado faz a abstração de Deus, ele passa a ser o juiz supremo. Ora, o juiz supremo é, nessa matéria, é a religião. Ou, na visão católica, existe a esfera espiritual e a esfera temporal. A igreja não tem o direito de intrometer-se em questões meramente temporais. Mas, em se tratando de questões de fé e moral, a igreja não só tem o direito, mas tem o dever de intervir. Ora, o Estado laico viola esse princípio. O Estado laico, parte do princípio, deve organizar-se como se Deus não existisse. E o resultado, qual foi? Foi exatamente o que nós vimos aqui. A imensa tragédia das pessoas abstraírem completamente da única moral verdadeira, que é aquela que resulta dos dez mandamentos da lei de Deus. Porque, quer se queira, quer não se queira, Deus existe. Quer se queira, quer não se queira, os direitos de Deus e da religião devem ser respeitados. Essa escola sem partido seria um meio de amarrar, para evitar as violações que são feitas, as monstruosidades que são resultantes, mas dessa mentalidade laica que foi imposta a partir das meados da revolução anticatólica, anticristã, que começou a partir dos meados, dos finais do século XIX. E é toda a concepção do Estado laico, que o Estado deve ter uma posição laica. Ora, isso é fundamentalmente condenado pela Igreja Católica. Eu poderia estar dezenas de documentos a respeito disso. E está na lógica da nossa fé em Deus. Portanto, eu vejo nesse projeto uma barreira, na lógica, do que eles admitem, do Estado laico, para evitar os abusos que tem havido. Mas, na realidade, quem tem todos os direitos é a doutrina de Deus, a doutrina da Santa Igreja Católica Apostónica Romana, que é a religião que nos foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos que felicitar o Miguel Nagib na medida que ele faz isso uma barreira contra os abusos resultantes de algo que não é admitido pela doutrina católica, que é o Estado laico, que o Estado deve ser indiferente com relação às diversas religiões. A doutrina católica sobre a liberdade religiosa é muito clara. Eu não tenho o direito de coerção contra o mal. Perdão, de coerção. Eu não posso coagir alguém a alguma coisa. Mas eu posso fazer uma decisão de coerção contra o erro, contra aquilo que se opõe à verdade. Por exemplo, aqui nós temos na sala um professor de Física. Está aqui. Imagine-se que um professor de Física, um pouco destramelado, começasse a ensinar uma Física que não respeitasse uma série de verdades que resultam da ordem natural das coisas. Por exemplo, que negassem a lei de Newton. Ou que negassem o princípio fundamental da matemática. Ou o teorema de Pitágoras, uma coisa que resulta na ordem natural das coisas. E que ninguém pode negar. Teria obrigação de, esse professor não poderia ensinar essas coisas. Ora, exatamente, em consequência de uma falsa interpretação da liberdade religiosa, se chegou a todos os abusos atuais. E a esse estado em que as pessoas se julgam no direito de querer falar absolutamente o que bem entende. E do estado querer legislar sobre absolutamente o que bem entende. Por exemplo, um ponto fundamental. Deus criou o homem, aos homens, a sua imagem e semelhança, criou, os criou homem e mulher. Isso está no Gênesis. Depois, é uma coisa evidente, uma verdade óbvia. Ninguém tem o direito de pregar o contrário. Porque é uma coisa óbvia. Quer dizer, as pessoas têm o direito pleno à verdade. Não à minha verdade. Têm o direito à verdade que resulta da lei de Deus, da revelação, da boa ordem imposta por Deus na criação. Esse ponto é absolutamente fundamental. Eu queria deixar claro para que não houvesse um equívoco. No sentido que nós aceitamos esse estado moderno que faz a abstração de Deus e se se atira a Deus do panorama, inevitavelmente nós caímos no que caímos. Há um grande cardeal, nós estávamos conversando há pouco com o professor Sidney, o cardeal Pi, ele tem um estudo sobre isso, que tem aprovação em todos os papos, em que ele diz que se se abstrair de Deus, o estado laico inevitavelmente leva à tirania, à instabilidade e à mediocridade. E eu acrescentaria ao caos e à corrupção. Foi exatamente o que nós vimos. Porque como o estado não existe princípios absolutos para o estado, ele pode liberar a pessoa luta, pensar o que bem entende, nós caímos no caos atual. Ora, eu insisto muito nesse ponto. nós temos que ver a verdade como ela é. E a verdade é absoluta. Não existe verdade relativa. Eu me recordo discutindo com um marxista na faculdade de Direito, em certo momento ele dizia, afinal, que a verdade, não, temos que admitir que a verdade é relativa. Eu perguntei para ele, você tem certeza que a verdade é relativa? Ele disse, tenho. Pois é, então eu estava falando verdade absoluta. Vocês estão em contradição fundamental consigo mesmo. Essa é a verdade. Ora, a primeira de todas as verdades é que Deus existe. Eu não posso coagir alguém. Põe uma pistola no peito, isso é contra a doutrina católica. Ou você se converte, ou você morre. Isso é contra a doutrina católica. Mas, eu não posso dar liberdade a que se ensine o erro. Eu não posso dar liberdade a que se ensine essa monstruidade de todas. portanto, eu fiz questão com todo o respeito, apenas para deixar claro, isso tem toda a coerência na perspectiva de algo que começa com um erro, que é o Estado laico. E o Estado não tem o direito de ser laico. O Estado tem o direito de respeitar aquele de quem todo o poder vem. Porque todo o poder é uma derivação do poder de Deus. O poder de um pai sobre os filhos é uma derivação do poder de Deus. O direito de um professor para ensinar o bem, fazer o bem, é uma derivação do poder de Deus. O direito de um guarda de trânsito na esquina, ele, exercendo a sua função, desobedecê-lo, sem uma grave causa, é uma violação do direito de Deus. E é, portanto, pecado contra o quarto mandamento, a lei de Deus. essa é a realidade. Portanto, nessa perspectiva, meu caro Miguel, eu felicito por esse trabalho, faço o vosso que continue, até que seja possível restaurar a plenitude da verdade de um Estado verdadeiramente que respeite, antes de mais nada, o direito de Deus. Porque se não se faz a abstração do direito de Deus, nós caímos no caos total que nós caímos. e nós vemos hoje a que abusos isso se presta. Que é a relativação de todas as coisas, na imoralidade mais absoluta, nas monstruosidades mais terríveis e em todas as consequências apocalípticas que poderia dizer que o mundo moderno sofre em consequência desse falso princípio da uma falsa compreensão a respeitar a liberdade religiosa e do Estado da questão da separação da Estado do a sociedade temporal e a sociedade espiritual. Nós vemos, hoje se afirma que o Estado é temporal. Se nós formos ver hoje, lamentavelmente, que a Igreja não tem o direito de meter em nada. Lamentavelmente, para nós católicos é doloroso dizer, mas quem é o responsável pelo surgimento do PT? Foi a CNBB. Onde se organizaram essas badernas em que se queimaram três ministérios recentemente em Brasília? onde se reuniram os secretários-gerais da CNBB com os líderes João Pedro Stedley do MST e o Boulos do MTST para organizar essas manifestações em Brasília na sede da CNBB. Quer dizer, se afirma que a Igreja não tem nada a dizer, o resultado chegou-se um absurdo em que a Igreja faz o que não deve fazer e não defende os seus direitos que são direitos absolutamente inalienáveis que são direitos de Deus. A Igreja não tem o direito de intrometer-se uma questão ambientalista porque é uma questão objetiva de intrometer-se em questão de reforma agrária se quiser intrometer-se em questão de leis urbanas isso não a não ser que viole algum mandamento da lei de Deus por exemplo o mandamento não roubar. Certas leis de reforma urbana que se pretende é uma violação do direito de propriedade que é um direito que resulta da ordem natural das coisas é um direito natural a certos direitos que resultam da ordem do próximo de Deus na criação como dizem o Itaia Vida o direito à construção de família o direito à educação dos filhos esse é ponto fundamental quer dizer o Estado hoje usurpou o mais sagrado dos direitos de uma família que é o direito à educação dos filhos o Estado diz isso não, são eu que vou determinar eu Estado vou determinar o que as crianças vão estudar ou não ora, isso é um degrado sagrado dos filhos uma escola católica por exemplo não tem o direito de impor a um aluno que não seja católico a religião católica tem o direito na medida que os pais permitem de ensinar a religião católica o de explicar a religião católica mas de impor não isso é contra a concepção verdadeira me pareceu indispensável apenas para deixar claro para todos nós essa questão a respeito do dessa crônica sem partido que foi uma exigência dos tempos em função da imensa tragédia resultante do liberalismo desenfreado da relatização de todas as coisas e da abstração dos direitos fundamentais do homem que resultam da boa ordem imposta por Deus o Papa Bento XVI com toda razão insistia em três princípios ele dizia são três pontos inegociáveis primeiro o direito à vida da concepção à morte natural segundo o casamento entre um homem e uma mulher terceiro o direito que os pais têm sobre a educação dos filhos o principal responsável pela educação não é o Estado são as famílias em segundo lugar a sociedade o Estado só deveria ser ajudar aqueles que por uma questão de economia uma razão qualquer não tem condições para ajudar para educar seus filhos a ideia da escola pública foi uma consequência do Estado laico se acabaram com as escolas religiosas se acabaram com a influência da igreja se impôs o laicismo e o resultado nós temos na sociedade e qual o resultado? 80% dos professores ensinam marxismo que marcam um grande homem Che Guevara ideologia de gênero nós queremos na atual tragédia portanto a única solução é respeitar o direito de Deus quer queiram quer não queiram Deus existe gostem ou não gostem Deus existe e Deus é a fonte de todos os verdadeiros direitos e nenhum homem tem o direito de violar qualquer princípio que resulte da lógica dos direitos de Deus resulte da lógica dos 10 mandamentos da lei de Deus Dom Bertrand o senhor me permite dizer uma palavra aqui em defesa do Estado eu sou procurador do Estado vou defender o Estado no caso brasileiro no caso brasileiro em particular em Cuba e na Coreia do Norte é diferente mas no caso brasileiro não é o Estado que está usurpando o direito das famílias são funcionários do Estado são agentes públicos são pessoas como a procuradora Débora Duprá por exemplo que transmite nacionalmente aos professores a orientação jurídica como se a advogada fosse a orientação jurídica de que os filhos não pertencem às famílias e sim ao Estado então são professores mal intencionados professores que também foram vítimas de doutrinação esses agentes públicos é que estão usurpando o direito das famílias o Estado brasileiro graças a Deus não chegou a esse ponto ainda sim mas o Estado impõe a indiferença em relação a várias religiões aí já é um erro fundamental aí é verdade nesse ponto já tem um erro fundamental porque uma religião permite o aborto outra não permite o aborto violando o direito fundamental uma religião permite isso outra não permite qualquer coisa que viole aquilo que resulta os direitos que resultam do fato nós termos sido criados em margem do Senhor e naoce de Deus em consequência disso nós somos livres e inteligentes e nós temos que reconhecer esses direitos isso esse problema é o seguinte é que isso é uma consequência desse laicismo do Estado em que o Estado diz que o Estado é indiferente com relação a várias religiões ele não pode ser indiferente ele não pode ser indiferente como uma religião que pregue por exemplo sacrifícios humanos e existe até hoje ele não pode ser indiferente a um Estado que pregue que viole o direito da vida da concepção até a morte natural agora o Estado brasileiro já legisla sobre isso que é ampliar indiscriminadamente o direito das mães assassinar os próprios filhos o Estado não tem o direito de legislar a respeito do problema se o casamento pode ser entre homem e mulher pode ser entre homem e homem mulher e mulher etc etc não tem o direito viola um princípio fundamental portanto o seguinte o Estado tem obrigação de respeitar a lei de Deus tem que respeitar essa verdade fundamental agora o problema o grande erro está uma coisa que não é atual mas que vem desde o fim do século XIX e o século XX inteiro que é exatamente essa falsa concepção a respeito da liberdade da religião e a imposição do Estado laico para alguém que quiser eu posso mandar pilhas de documentos a respeito disso como isso viola a doutrina católica documento de papas de Leão XIII de Pio IX de São Pio X de Padre Bento XV de Pio XII etc todos os papas não é um papa que viola isso toda essa doutrina ele sempre depois isso resulta que não é uma invenção dos papas é uma decorrência da lei natural é uma decorrência da lei de Deus obrigada a lei de Deus a lei de Deus a lei de Deus Obrigada.